Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. Hoje a gente vai fazer uma televisão mágica pra trabalhar as cores. Então, bora lá comigo? Tô com essa caixa aqui em casa e falei, vou jogar fora nada, vai virar uma peça lá pro canal. E aí, gente, como que eu fiz aqui? Aqui, dobrei meia folha de sulfite ao meio e marquei aqui na frente, porque é onde a gente vai cortar, pra fazer o visor da televisão. Então, olha só, usando o estilete, eu cortei a parte da frente e cortei também o fundo todinho, tá? Esse fundo todinho a gente corta também. E agora eu vou encapar, eu tô usando o EVA do site do Magazine do EVA, tá? Lá eles são fabricantes, então o preço do EVA decorado, plush, glitter, é tudo muito mais barato. Eu vou deixar pra você no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do site deles. E eu tenho o cupom de desconto, que é Coisas da Nath10, tudo junto em maiúsculo, que você ganha 10% de desconto no valor total da sua compra. E se você comprar por depósito, transferência bancária, você ainda recebe mais 5% de desconto. Então, vale super a pena. E lá também tem as colas Almata, tá? As que eu uso também, tem lá no site do Magazine do EVA. Eu vou passar a cola instantânea mesmo, aqui na parte da moldura todinha. E rapidinho, antes que isso aqui absorva, eu vou carimbar aqui no EVA. Aperto. Olha só, ficou dessa forma aqui. E agora eu vou encapar aqui nas laterais. Então, pra te ensinar, ó, vou passar também e vou colocar já logo o EVA antes que isso daqui seque, né? Antes que puxe essa cola aqui. Vou pegar o EVA inteiro. Vou colocar aqui, ó. Vou alisar bastante e vou cortar essa parte aqui de cima todinha. Porque eu vou fazer uma lateral de cada cor. Agora, usando o EVA com glitter, eu vou fazer a antena da televisão. Fiz duas tirinhas e tô fazendo aqui à mão mesmo as bolinhas. Olha só, gente. Eu fiz quatro, tá? Coloquei um atrás do outro pra poder ficar mais grosso. Se você usar um EVA de 5 milímetros, por exemplo, de 10, não precisa fazer quatro, né? Mas como o EVA de glitter, ele é de espessura de 1,8, eu fiz quatro palitinhos e quatro bolinhas. Colei uma atrás da outra e deixei assim, ó. Um mais alto do que o outro. Com o EVA também de glitter, eu fiz os botões. Os botões da nossa TV. E agora ela tá pronta. A gente vai brincar e eu vou te mostrar como a gente vai trabalhar as cores secundárias. Então, vamos lá, gente. Esse EVA aqui também é lá do site do Magazine do EVA, tá? O azul e o vermelho de poá. Então, eu vou cortar os dois dessa forma aqui. Você vai medir a sua caixa, né? Você vai ver aí um tamanho que entre, que encaixe e também não fique sobrando muito aqui pra não mostrar o vazado, tá? E aí, o que que acontece? Nós vamos cortar um em azul e outro em vermelho. E, por outro lado, nós vamos ter o quê? Celofane, tá? Celofane amarelo e o celofane vermelho. Vamos cortar um pouquinho menor pra depois a gente... Vou te ensinar como que a gente faz a comparação. E é o seguinte, gente. Essa atividade eu sugiro você fazer depois que você trabalhar as cores primárias. Você vai trabalhar as cores primárias, depois você vai vir pra fazer o quê? As secundárias. Essa TV das cores, a TV mágica, é pra trabalhar as secundárias. Junto com essa atividade, você pode fazer o quê? Misturar massinha. Se você tá dando aula online, compra um pacotinho de massinha, que é R$1,50, R$2. Você faz as misturas, faz com tinta também e depois vem pra televisão mágica, tá? Encaixei ali atrás o EVA azul pra você conseguir ver melhor. Eu coloquei aqui um vidrinho pra ela ficar mais pra cima. E aí, como que a gente vai fazer? Então, nós temos a cor azul e a gente vai aproximar o celofane na frente do azul. Qual a cor que deu? Verde. Por isso que é bom sempre você cortar menorzinho, porque ele vai... Opa, a original era essa daqui. Ué, com o amarelo ali, transformou em verde. Se você colocar direto, também dá. Mas é interessante a criança ver ali o contraste, tá vendo? E aí, você vai dizer o quê? O azul com o amarelo dá... Verde. Vamos pegar o outro celofane, vermelho, e vamos aproximar nessa mesma base. Uau! Qual a cor que deu? O azul com o vermelho dá roxo. Depois você pode aproximar assim também pra ficar inteiro. Trocamos a base ali atrás e vamos pra próxima. O vermelho com o amarelo dá... Laranja. Olha! Olha! O vermelho com o amarelo fica... Laranja. E aí, a gente aproxima aqui. E aí, gostou da ideia, gente? Olha, pra criar essa peça aqui foi um pouquinho difícil, apesar de parecer fácil agora no vídeo. Eu comprei alguns materiais que não deram certo pra fazer essa dinâmica aqui. Eu gastei cerca de 30 reais em vão, em material. Foi bem trabalhoso. Até chegar nesse resultado simples. Mas o simples, antes, teve toda uma questão envolvendo, né? Pra poder criar essa peça aqui. Então, eu fico muito feliz em já dar, assim, a parte feita, né? De mão beijada, pra que você não precise ficar gastando material em vão. São coisas que acontecem por trás dos bastidores, né? Por trás do vídeo, que muitas vezes as pessoas não... Claro, não vão ter acesso, né? Elas não veem. E, gente, eu quero te contar uma super novidade. Que é a partir do dia 5. 5 de outubro, nós vamos fazer umas aulinhas que todas vão se encaixar. Que é o seguinte. Nós vamos fazer uma festa de aniversário. E o tema, eu vou te contar no dia 5 de outubro. Então, cada aulinha, a gente vai fazer uma peça dessa festa. Até chegar no final e a gente montar. Não é algo que já é conhecido, tipo o mundo de bita. Cachorros não sei o que. Princesa não sei o que lá. Tá? Não é nada disso. É algo bem específico. Mas que você consegue depois aproveitar pra outros temas também. Então, se você não é inscrita, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Que a partir do dia 5 de outubro, nós vamos iniciar esse projeto. Mesmo que você não faça, você vai aprender as técnicas. Mas eu tenho certeza que você vai querer fazer. Porque vai aproveitar pra outras peças também. Pra outros temas. Mesmo que você não faça o que tiver na sugestão. Você vai conseguir aproveitar pra outros também. Quem trabalha com peg monte. Quem quer fazer festa de aniversário pra filha. Fazer aluguel. Ou até venda de peças, tá? Então, eu te espero no dia 5 de outubro aqui comigo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dinâmica de hoje. Pra trabalhar na educação infantil. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.